Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, hoje iremos continuar conversando sobre insetos, esses animaizinhos que moram no jardim, que podemos encontrá-los no jardim. Não que eles só morem no jardim, tá bom, pessoal? Mas encontramos eles com mais facilidade no jardim, tá bom, crianças? Então, vamos lá! Vamos pegar o nosso cronograma. Hoje a nossa atividade é referente ao grilo, ó! Eu já cortei os meus grilos! Pessoal, vocês já viram um grilo? Já escutaram o barulho de um grilo? Eu trouxe o barulho pra vocês. Olha, o barulho de um grilo! Sempre que nós vamos viajar pra um lugar assim distante, que é bem silencioso de noite, É possível escutar com facilidade esse cri, 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 não é mesmo? Então, pessoal, vamos para a nossa atividade de hoje. Vamos recortar os nossos grilos lá do cronograma, ok? E após ter recortado, nós vamos colar no nosso caderno. Pessoal, não vamos esquecer de colorir logo em seguida, tudo bem? Então, vamos lá! Vamos colorir esse grilo de verde, tudo bem? E lembrando que hoje a Pro Bruna tá sem o lápis de cor, tá bom? Então, a Pro Bruna não vai conseguir pintar o grilo. Ó, mas vocês vão deixar esse grilo bem verdinho, bem lindo, tudo bem? Com bastante capricho, pessoal! Tá bom? Ó, pinta o grilinho de vocês bem bonito, ok? Então, tá bom. Depois que vocês terminarem de pintar os dois grilos, vocês vão circular o grilo maior. Isso mesmo! Nós vamos circular o grilo maior, tá bom? Ó, vai ficar desse jeitinho a nossa atividade. Tudo bem? Muito bem, pessoal! Parabéns pelo capricho! Muito obrigada por mais uma atividade! E até a próxima!